A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Marcos capítulo 5 versículos 1 a 20 Naquele tempo Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar na região dos Gerazenos Logo que saiu da barca um homem possuído por um espírito impuro Saindo de um cemitério foi ao seu encontro Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo Nem mesmo com correntes Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes Mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas E ninguém era capaz de dominá-lo Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes Gritando e ferindo-se com pedras Vendo Jesus de longe o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto Que tens a ver comigo Jesus, filho de Deus altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes Com efeito Jesus lhe dizia, espírito impuro sai deste homem Então Jesus perguntou, qual o teu nome? O homem respondeu, meu nome é Legião Porque somos muitos E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha O espírito impuro suplicou, então, manda-nos para os porcos Para que entremos neles Jesus permitiu Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos E toda manada, mais ou menos uns dois mil porcos Atirou-se do monte abaixo para dentro do mar onde se afogou Os homens que guardavam os porcos saíram correndo E espalharam a notícia na cidade e nos campos E as pessoas foram ver o que havia acontecido Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado Vestido no seu perfeito juízo Aquele mesmo que antes havia sido possuído pela legião E ficaram com medo Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido Com o endemoniado e com os porcos Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles Enquanto Jesus entrava de novo na barca O homem que tinha sido endemoniado Pediu-lhe que o deixasse ficar com ele Jesus, porém, não permitiu Entretanto lhe disse Vai para casa Para junto dos teus e anuncia-lhes Tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti Então o homem foi embora Começou a pregar na decápole Tudo o que Jesus tinha feito por ele E todos ficavam admirados Começamos esta nova semana Com a vitória de Jesus sobre a maldade A vitória de Jesus sobre o pecado Começamos esta semana Um pouco estarrecidos Ao ver que as pessoas preferiam Não ter prejuízo material Do que Jesus ali presente Expulsar demônios E levar-lhes prejuízo Na criação de porcos Que eles faziam Contra a lei dos judeus Nós queremos Estar dispostos diante de nosso Senhor Custe o que custar Para que ele Arranque de nós Todas as marcas do pecado Toda a ação do demônio E não nos permita Compactuar com qualquer coisa da maldade É um bom trato É uma boa aliança Um bom compromisso Para começarmos esta semana É palavra de vida eterna Amém 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 Legenda Adriana Zanotto